Queridos irmãos, hoje concluímos a leitura de São Mateus no ciclo ferial. A partir de segunda-feira, começaremos a ler as partes de São Lucas, que não estão nem em São Mateus, nem em São Marcos. E o último trecho que a liturgia nos apresenta é justamente a parábola dos talentos, que está no sermão chamado escatológico de Jesus no Evangelho de São Mateus. O sermão escatológico é aquele no qual Nosso Senhor fala sobre o juízo, sobre o fim do mundo. E, admiravelmente, nós temos diversas surpresas nessa parábola. A história é de um senhor que chamou seus empregados e deu a cada um um pouco de talentos de acordo com a sua capacidade. É muito interessante que Nosso Senhor saliente, que é de acordo com a capacidade de cada um. Deus nos apresenta, pois Deus sabe do que nós somos capazes. Ele jamais nos pede algo que excede as nossas forças. Ele sempre nos entrega exatamente aquilo que nós temos condições de administrar. E isso mostra a bondade de Deus. Ou seja, Ele entrega a cada um talentos de acordo com a sua própria capacidade de administrá-los. A esse respeito, inclusive, há algo que me parece muito oportuno comentar. Muitas vezes nós ficamos com inveja dos talentos alheios. E, muitas vezes, nós almejamos aquilo que está além das nossas capacidades. A humildade é o que nos deveria fazer sempre trabalhar com moderação, não desejando a não ser aquilo que o Senhor reservou para nós. E fazendo-o com grande confiança, com coração totalmente devotado a Deus, sem outra mira, se não a glória de Deus. Pois, se não, nós amarguramos a nossa existência. E como há pessoas que ficaram decepcionadas, frustradas, desiludidas, porque, querendo algo que excede a sua capacidade, conseguiram, mas não puderam administrar, ou não conseguiram e, por isso, ficaram frustrados. Nós precisamos ter uma imensa gratidão pela confiança que Deus deposita em nós, colocando em nossas mãos somente aquilo que nós podemos gerir. Continua Jesus dizendo que um empregado recebeu cinco talentos, o outro recebeu dois talentos, e o último recebeu um só talento. Os dois primeiros trabalharam com seus talentos e conseguiram um lucro de 100%. O que tinha cinco, lucrou cinco. O que tinha dois, lucrou dois. Mas, quando o senhor volta e pede contas dos talentos que ele deu aos seus empregados, o que recebeu um só não fez nada, escondeu o seu talento debaixo da terra. Então, o senhor o trata rigorosamente. E aqui, todos nós devemos nos nos perguntar. Vejam, o que ele fez de mal positivamente? Nada. Ele destruiu o talento que ele tinha? Não. Ele falou mal do seu senhor? Não. Ele roubou o seu senhor? Não. Não. nós temos sempre a ideia de que para nos salvarmos basta não fazer nada de mal. Quando, na verdade, se nós omitimos o bem e ficamos aquém daquilo que Deus espera de nós, nós colocamos em risco a nossa salvação. não existem apenas os pecados de comissão, existem também os pecados de omissão. e essa parábola fala sobre isso. Sobre um servo que omitiu. Ele escondeu o seu talento e ele explica ainda o motivo de que tem escondido. diz, senhor, senhor, sei que és um homem severo, porque colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Ou seja, ao invés de ele pegar o talento e correr o risco que o investimento tem, ele ficou com medo. E ele ficou com medo por quê? Porque ele diz, tu és um homem severo. Mas como severo? Ele não dá cada um de acordo com a sua capacidade? Ou seja, o que fez aquele homem não negociar com o seu talento para lucrar, para multiplicá-lo, foi tão somente o seu olhar mal acerca de Deus. Ele não confia em Deus. Ele não tem para com o senhor um relacionamento de entrega, de abandono, de filiação. Ele olha o seu senhor como um homem severo. Portanto, alguém que está disposto sempre a puni-lo, a castigá-lo, a fazer com que ele se dê mal, ele não quer correr riscos. E assim é todo aquele que não quer correr riscos na vida. Quem não quer correr riscos, quem é covarde, é covarde por quê? Porque acha que Deus não existe. Por mais que com a boca diga que Deus existe. Ou seja, ele acha que o que vale é a lei do mais forte, é a esperteza humana, são os esquemas, é a malandragem, é a suspicácia. Ele não entende que nós estamos debaixo da providência divina. E, portanto, quando eu faço aquilo que Deus me manda, Ele mesmo é bom para me auxiliar. E é assim impressionante como a vida nos mostra exatamente essa verdade. às vezes a gente começa a fazer algo para o Nosso Senhor. Vai, 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 vai. A gente duvida. Será que vai dar? De repente, Deus foi, foi mais longe, as coisas aconteceram, etc. A gente planeja uma coisa, de repente, as coisas mudam, o que vem é melhor do que o que foi. Deus sempre coopera e faz tudo cooperar com aqueles que o amam, com aqueles que nele depositam a sua confiança. Agora, ao invés de confiarmos nele, nós temos um olhar rancoroso, medroso, acovardado, desconfiado. E, por isso, passamos a vida inteira na retranca, a vida inteira não arriscando, a vida inteira não querendo apostar, a vida inteira escondendo talento com medo, nos intimidando, nos colocando abaixo das nossas capacidades. O resultado disso será o mesmo que aconteceu com esse servo, servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que sei onde não semeei? Se isso fosse verdade, então, devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros que me pertence. Então, ele já nem fala mais com o servo. Ele diz, tirai dele o talento, dai aquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem se lhe dará. E a aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí nós ficamos impressionados com essa expressão do Evangelho, porque como assim? A quem tem se lhe dará, mas ao que não tem até o que tem ou o que pensa ter lhe será tirado. Como assim? Essa é a lei da vida. se você olhar, se você olhar, por exemplo, para uma ninhada de cachorrinhos que nascem. Você tem os cachorrinhos mais fracos, os cachorrinhos mais fortes. Os mais fracos comem menos, os mais fortes comem mais. Os mais fracos morrem, os mais fortes vivem. a quem tem se lhe dará, a aquele que não tem até o que pensa ter será tirado. Uma pessoa, por exemplo, que nasce numa posição privilegiada, tem conexões, oportunidades, chances, as portas se lhe abrem mais facilmente. quem nasceu em condições desfavoráveis é muito mais difícil. Às vezes nem consegue. Porque isso é uma lei que está na própria realidade. Agora, se diante disso você já entrega os pontos de antemão, você já desiste, você já parte do princípio que deu errado, você nem tenta, você não quer investir, você não quer fazer, você se coloca numa posição supostamente segura, o que vai acontecer é que até o que você tem você vai perder. Você vai perder tudo, você vai ficar sem nada. É assim que a vida funciona. A parábola conclui dizendo, quanto a este serve inútil, jogar eu lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Nós não podemos ser servos inúteis. Pessoas que desperdiçaram a sua vida, pessoas que desperdiçaram as graças que Deus lhe deu, não procurando crescer na oração, na vida espiritual, na comunhão com Deus, não procurando subir na espiritualidade, nós não podemos ser pessoas que estão o tempo todo sempre vivendo daquilo que é fácil. Só come o que acha morto, só pega o que está encostado, só faz aquilo que é fácil, que não querem sujar as mãos, que não querem fazer, que não querem suar. Nenhuma inspiração se realiza sem muita transpiração. Porque o homem tem que ganhar o pão com o suor do seu rosto. Isso vale desde as coisas humanas até as sobrenaturais. Deus nos ajude a não jogarmos a nossa vida fora. Porque há muitas pessoas inúteis no mundo, segundo o padrão do evangelho. Pessoas que não querem cooperar. São parasitas. Que usufruem do que dos outros, depois que destroem tudo, jogam fora, vão atrás de um novo hospedeiro, estão ali sempre encostados, sempre fazendo as coisas sem conseguir jamais fazer um diferencial. Nós não podemos ser assim. As coisas que passam pelas nossas mãos têm que sair delas muito melhores. Sabe, essas pessoas que quando alugam uma casa e saem, a deixam melhor do que pegaram. é assim que nós temos que ser. Não como os destruidores que chegam, destroem tudo, vão para a próxima. Destroem tudo, vão para a próxima. Porque com essa mentalidade, até o que nós pensamos ter, sempre nos será tirado. Deus nos ajude a progredir em conhecimento, em amor e em correspondência à sua santa vontade. Amém.